Você é tudo e muito mais Você faz tudo muito bem, não se compara a ninguém Porque anos atrás você tocou meu coração e me amou Mas aprendi, mas aprendi tudo na vida Tenho seu princípio e fim E se ainda assim você quiser eu vou estar Onde estiver, onde estiver a felicidade É uma janela aberta, espera de alguém que esteja vivo Você é tudo e muito mais, tudo e muito mais O que sou capaz é muito pouco, eu sei Você faz tudo muito bem, não se compara a ninguém Você é tudo e muito mais, tudo e muito mais O que sou capaz é muito pouco, eu sei Você faz tudo muito bem, não se compara a ninguém Você é tudo e muito mais, tudo e muito mais